Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é FeCraft41 Bom galera, hoje a gente vai dar início a nova série do canal The SimsCraft Bom, pra começo de conversa, vamos lá então Primeiramente deixa eu recolher os Magic Crops Que eu mostrei nos vídeos aí Magic Crops de Redstone E tem aqui também de carvão que eu plantei Bom, tá meio bugadinho aqui, mas tudo bem né Então vamos lá, essência de carvão Mas tá bem, pronto Primeiramente vamos fazer uma... Algumas decorações aqui Pra nossa vila né Pra ficar mais bonita essa vila Tá muito pobre Então vamos lá galera Bom, vamos ver... Só deixa eu dar uma revisada se tá gravando Tá gravando, beleza Então tá, vamos lá Vamos procurar o que que tem aqui de decoração Vamos ver Bugou um pouco, bugou Tá Temos um trator, temos TNT Headphone, ó, headphone, como faço headphone Hum, iron string Let's try Nossa Bem legal Deve ser esse headphone, hein Então vamos ver aqui Hum... Vamos ver Temos paraquedas Aqui, decorações legais Peraí que foi um pouquinho pra baixo e trancou o meu minecraft Ai... Hum... Hum... Vamos ver Hum... Cadê o forniturimod? Forniturimod, forniturimod Mais um do Mr.Crayfish Deve estar lá pra cima Tem até DS nesses mods aqui Bem legal Tem camping Ah, eu me lembro Vamos fazer uma... Barraca Barraca aqui Pra gente plantar As coisas aqui já estão plantadas Agora é só ir buscar a barraca Eu já tinha plantado uns... O material que se faz As canvas Que são As coisas de Cortar, né Knife Ai tu corta a canva E faz a barraca Deixa eu me lembrar pra que lado é Acho que... É, ali, ali Eu plantei logo ali em seguida Já deve ter crescido Lembrando que Quem quiser deixar seu like aqui No vídeo Pode deixar aí A gente agradece aí pra vocês E quem quiser jogar comigo Pode jogar Também No ramache, né O ramache é de graça Ele é bem bom pra jogar multiplayer No Minecraft Ixi, parece que eu não tô encontrando Eu já devo ter pego aqui Vou mostrar pra vocês O que que é O que eu tô falando Que são Essas plantas São plantas Que tu pode Construir qualquer coisa Aqui eu fiz uma campainha Pra porta Ai, tá difícil de subir, hein Meu Deus Enfim Deixa eu revisar meu baú aqui A canvas Aqui São as coisas que a gente faz A barraca O carpete Ai eu recolhi umas coisas ali na praia Fiz uma arma Uma hunting knife também Tem a minha hunting shotgun Que eu vou mostrar pra vocês Nesse No próximo vídeo Como eu vou fazer É bem fácil Mas vocês vão precisar De bastante ferro, hein Vou falar pra vocês É bastante E muito Tá Vou pegar isso Vou pegar Isso aqui é areia movidiça Se jogar alguma coisa Cai E falece Faleceu Já tem a minha namorada aqui Inventory Eu dei um iPod pra ela Tem uma armadura aqui Que eu fiz Cara, eu acho que eu não tenho Nenhuma barraca Bom, vamos fazer barraca Então, né Uma tenda Como fazer Iron stick Pegar graveto de iron, né Infelizmente eu vou ter que fazer Bastante iron stick E o chato desse 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 Muscraft É que Às vezes ele não carrega Tem que pegar por código Então Tem que pegar a própria tenda Mesmo Pronta Esse aqui é o chato Quando Aqui tu aparece 5207 E tem 5207.1 Vamos tentar pegar T barra drive Digitem aí comigo T barra drive Fearcraft Quando tem o meu nick Ou o nick da pessoa E Peraí Cadê, 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 cadê Iron stick 5207.1 5207 5207 5207 . . Jive Secret 41 Vamos pegar 2 Vamos pegar 4 mesmo Aí não dá, né Por quê? Porque tá ponto, ponto, um Não pode tá ponto, ponto, um Então vamos pegar direto A barraca Seis, meia, seis Quatro, sete O que a gente não conseguir fazer A gente pega Seis, quatro, sete Um Por que um, galera? Por quê? Simplesmente Porque é um Item que a gente vai pegar, a quantidade À direita do número é o que a gente vai pegar Uma tenda aqui Tá pronta a tenda Agora vamos ver o que mais a gente pode fazer Beer trap Ah, isso aqui Também vai ser difícil, porque a gente não tem Era chique, né Marshmallow, como é que faz? Marshmallow Vamos tentar fazer marshmallow Eu fiz uma backpack O que é uma backpack, galera? Uma mochila A ramp Knife Pan E como é que faz uma sleeping bag? Tá, pra fazer o knife Vamos lá Eu acho que eu tenho... Ó, tem o knife sim E vamos ver se eu tenho lã aqui Caso contrário A gente pega a lã E vamos lá Vamos pegar a lã, né Pegar uma espadinha E vamos lá capturar a ovelha Vou dar um pausa aqui no vídeo Quando eu estiver com as três ovelhas na mão Pode ser qualquer cor Daí você consegue Tá? Espera aí Pronto, galera Voltando aqui no vídeo A gente tem as três lãs Cadê? Aqui o baú de guardar a minha espada Pra fazer é muito simples Vocês vão precisar do knife Aqui Segue o meu espaço Tudo que eu fizer vocês fazem Aí ó Pufft Poroto E pra fazer também Tem uma coisa importante Que a gente tem que ter Que é o lamp Lamp Que é um lampião É difícil de encontrar e fazer Vamos procurar aqui É difícil, cara É muito difícil de fazer esse negócio Tô zoando Porque tem que ter glustone, né, galera Então Ai, complex Tudinho Então, né Ai, 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 ai Tá, vamos ver O lampião Pra fazer É Esse aqui é o tronco E o knife E Eu vou fazer um desses E um desses Tá Façam esse primeiro E façam esse aqui depois Ó Ai, depois Pra fazer o lampião Vamos ver o lampião Cadê o lampião? Aqui Lampião aceso E sem glustone Tá Glustone, ouro e vidro Paneiro de vidro Ok, vamos lá Eu não sei se eu tenho Já pronto Vamos ver o lampião Primeiramente Eu vou fazer o O mais fácil Eu acho que eu tenho Lampião pronto Hum Vamos ver Ouro Ai, né Ó, de vidro E o glustone Cadê? Eu não tenho glustone Vamos lá Capturar Um pokémon Chamado glustone Hum Tá, vamos lá Para o nosso Primeiro Que a gente vai importar O pum Carregando o terreno Vamos lá Então, né Hum Subindo aqui Vamos subir Subir, subir, subir Ali, ó Eu já achei glustone Vamos pegar esse glustone Maldito Aqui é mais fácil Vamos ver se a gente consegue Pegar Vamos pegar Pegar, pegar, pegar Pegar glustone Tá, vamos descer, vamos voltar para o portal. Pronto, agora a gente tem os itens certos, tudo certo, vamos fazer o lampião. Então tá, vamos lá, o ouro aqui segue diretamente os meus passos. Deixar assim ó, desligado, depois é só colocar o lampião e o glustone para acender. Tá, agora o segundo passo galera, é pegar pedregulho, quem tiver pedregulho é muito bom. Pedra, tá, faz o cooking campfire. Agora pegar esse aqui e graveto e se possível se achar né, que tiver madeira. Cadê madeira? Cadê madeira? Tem que ter madeira por aqui, madeira boa. Pegar essa madeira louca aqui. Não quero papo guardar, se eu te bater tu me bate, não quero bater. Ok. Pra deixar mais bonitinho nosso campfire, que o vídeo de hoje vai ser então sobre campfire. Que é um mod pack bem louco aí dos The Sims Craft, que eu adoro o The Sims Craft. Ai o The Sims Craft, tamo junto. E... Pufft. 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 Consegui. Agora, que tá tudo pronto, a gente pega esse aqui e aqui. Então aqui a gente faz assim, assim e assim, segue só os passos que eu estou fazendo. E ai a gente vai aqui, 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 aqui. Todo certo aqui. E aqui. E por outro. Por outro. Mas lembrando galera, que se quebrar o campfire, a fogueirinha né, loucona. Você tem que fazer outra com o flint. Ai só vai ter aquela pedrinha que vai ficar. Vou botar o campfire aqui ó. Bem aqui a disposição. Então vamos ó. Aqui, aqui e aqui. O que mais que eu vou botar? Nada mais, nada mais, nada menos, nada mais. O legal desse tronquinho, pra que que ele serve? Ele serve pra te sentar. Ó. Fica bem bonitinho aqui ó. Bem bonitinho. Eu tenho uma capinha de barraco aqui ó. É bem legal gente, bem legal. Então vamos lá. Sem mais nem menos. Vamos preparar nossa barraco. Agora sim. Tem que ocupar 3x3 ela ocupa. E aqui. Ó. A lanterna tá aqui ó gente. Penduradinha ali. Pra você poder dormir. E aqui ó. A fogueirinha vai ficar logo ali na frente. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Campfire. Olha só. Toda gente pode fazer tudo que a gente quiser aqui. É muito legal. Eu adoro esse modpack. É o melhor que eu já tive na minha vida. Tudo isso. Cara. Eu adoro esse vídeo. Vamos lá. Curtir o foguinho. Peraí. Curtir o foguinho. Curtir o foguinho. Ah. Que foguinho gostoso. Então galera. O vídeo vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E deixe seu like aí no vídeo. Compartilha. Se inscreve aí no canal. Dê seu like aí. E... Espero que vocês tenham gostado. Pode compartilhar aí. Indicar pro seu amigo. Amiga. Pai. Mãe. Papagaio. Avô. Cachorro. Gato. E tal. Falou.